Olá pessoal, na coluna de hoje vamos falar para você empresário. Eu trabalho como consultor financeiro e eventualmente os empresários me perguntam, poxa Bel, nesse período de crise, que caminho seguir? O que fazer? Primeira recomendação e dica que eu passo para todos os meus clientes e empresários que eventualmente eu converso, é que esse momento é o momento de organizar a casa, é o momento de você otimizar seus custos, analisar cuidadosamente as contas da sua empresa e principalmente é o momento de se qualificar. Toda crise há oportunidade, cabe você saber aproveitá-la. É lógico que alguns podem questionar, mas poxa, é muito fácil falar isso, mas eu estou vivendo aqui uma dificuldade que muitas vezes eu não consigo pagar minhas contas, eu tenho dificuldade para fechar a folha de pagamento, de honrar meus compromissos com os fornecedores, estou ciente disso. A crise econômica que o Brasil está passando é uma das maiores. Apesar de o brasileiro ser acostumado com crise, porque nós na verdade somos especialistas, já já vista tantas as crises que nós já passamos. Esta crise está entre as piores crises econômicas que o país já passou. Então é um momento de muita reflexão, mas como eu disse, em toda crise há oportunidade. É o momento de você ajustar as suas contas no sentido de diminuir custos necessários e principalmente desperdício. A gente desperdiça muita coisa aqui no Brasil, não só nas empresas, como também em casa. Então esse é o momento de refletir e ver o que é realmente essencial para você conduzir os negócios da sua empresa com lucratividade, prezando por sua sobrevivência. Mesmo que em alguns meses você não consiga fechar no azul, o que algumas empresas infelizmente estão nessa situação, é um momento de você segurar as rédeas das contas da sua empresa, para que assim que a crise passar, e ela vai passar, você possa estar estruturado de forma a colher lá na frente uma situação melhor. Então fica a dica, qualifique-se, otimize seus custos, um momento de organizar a casa, para assim que a crise passar, você poder colher os frutos da sua própria organização. É lógico que muita coisa depende do mercado, depende da economia, mas grande parte do êxito empresarial depende somente de você, da sua postura frente aos desafios impostos pela nova realidade. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. E como sempre digo, vamos em frente.